Bom dia! Bom dia, meus amigos, meus seguidores! Bem-vindo à nossa cozinha! À avó Maria, como é Páscoa, quis fazer uma surpresa! A gente hoje somos duas a cozinhar! Vamos ver quem vai cozinhar melhor! Vocês querem ver? Querem? Bem-vindo! Vamos ver a avó Maria a cozinhar! E a nossa Alícia, a minha netinha mais pequenina! Ela já cozinha muita coisa que a avó lhe ensinou na cozinha, querida! Então, bem-vindo! E vamos começar! E a nossa Alícia vai descascar estas cenouras! É o teu trabalho! Está bem, minha querida? Vamos ver se tu portas, vai ou não! Eu sei portas! E nós vamos fazer o nosso assado de borrego! Eu prometi e cá estou! Assado de borrego! Que é o nosso prato desta semana, que é a Páscoa! Ora, vamos ver como a avó Maria faz! Está aqui, batatas, artesado, floral, manteiga, louro, alecrim, banha, cebola, pimenta e vinho branco! E vamos ver como eu vou começar! Eu tenho aqui este tabulho! E a gente vai começar a pôr a nossa carne de molho especial! Aqui um molho muito bom! A perninha de borrego, ela está partida ao meio! Porquê? Porque o borrego já está assado! E eu tinha que explicar-lhe como faço a carne! Para vocês aprenderem! Se não assim, se eu mostrar a carne assada, eu não consigo explicar-lhe as coisas e vocês não compreendem! Estão a perceber? Então vamos lá! Eu vou pôr o ar e sal, está aqui, pisado! Eu vou pôr aqui um bocadinho de azeite! Vamos ver? Está o sal, está o azeite, está o louro e está o quidão! E eu agora faço assim uma massa! Vão a ver? Não custa nada a fazer! Isto é tudo muito simples! Interessa é a gente saber dar as bocas! Mas tudo é simples! A carne está aqui já com a gordura tirada, eu faço isto assim! Vão a ver? Eu gosto de pôr a carne, pelo menos uma horazinha temperada! Fica muito bom! Estão a ver? Pronto! Está temperada! O que é que eu agora faço? Eu agora ponho um bocadinho de azeite, assim, não muito! Só assim um bocadinho para o tabuleiro ficar assim! Então vai ver que o nosso azeite aqui é soro! Uma maravilha! E agora o que é que eu faço? Põe a cebola! Vamos ver? Eu vou fazer aqui a cebola! Pronto! E agora vamos pôr a carne, assim! O molho, assim! O custanato, não é? Estão a ver? Eu agora pego nestas batatas, vão ver? E vou pôr as batatas, assim! O molho dá para as duas coisas! A gente aqui é o assado do rei! Noutros lados é o cabrito! O assado do cabrito! Cabrito! Depende! Quais pessoas gostarem! Mas a gente aqui no Alentejo é mesmo... O que eu lhe digo? É mesmo muito bom! O que é que faço? Alícia! Já acabaste? Já! Tu és muito desembraçada! És mais desembraçada que a avó! Muito bem! Minha querida! Vamos pôr assim! É, é, é! Eu gosto de pôr as batatas, gosto de pôr estas batatas, assim, inteiras, porque é assim, eu ainda vou dar aqui uma dicasinha para vocês verem e comer, façam as coisas! Vou lavar de mão! Antes de pôr as batatas, eu ponho a carne a assar sozinha, aí, uma hora, ao fim da carne estar quase, mas quase assada, ponho-se então as batatas, porque as batatas às vezes fiquem desfeitas, e assim, a gente dá, dá um bocadinho aqui de intervalo às batatas para elas ficarem boas, e eu assim é que fiz, que está ali já assado, assim é que fiz, para as batatas ficarem inteirinhas e douradinhas, estão a perceber? Mas eu fiz assim para vocês compreendem, estão a ver? Está bonito! Eu agora, põe-se um bocadinho de banha, assim, banha de cor preta, eu gosto assim, assim, põe-se um bocadinho de manteiga, já tem um bocadinho de azeite, vocês sabem! Isto não é nada complicado, o que interessa é a gente saber a receita, depois a gente faz tudo. O que é que aqui falta? Aqui falta o nosso alacrim, porque esta carne gosta muito de levar aqui um bocadinho de alacrim, e como é Páscoa, acho que isto cai a mesmo aqui, a batalha, o mesmo, mesmo bom, põe-se um bocadinho de alacrim. Em casa da avó Maria, nem todos gostam do alacrim, mas eu fiz que eles gostassem, porquê? Eu faço muitos acompanhamentos para comer com isto, come-se menos carne, e vocês vão ver, porque assim é uma delícia, e eu sei que vocês vão aproveitar e vão saber as dicas da avó Maria. já me estava a esquecer de pôr aqui um raminho de salsa. A salsa já está tudo lavadinha, a salsa também dá aqui um certo gostinho. E agora vamos pôr o nosso assado no forno a 180 graus, uma hora, uma hora e meia. E a Alícia vai acabar a tarefa dela, não é Alícia? vai lá, vai lá, vai, eu cortei as cenouras, não deixei cortar, podia-se cortar, vai lá minha querida, põe aí as cenouras todas, vai, a avó ajuda, assim, e agora põe-se um bocadinho de sal, minha querida, vai, um bocadinho de sal, um bocadinho de sal, não tenhas medo de pôr sal, põe mais um bocadinho, minha querida, põe mais um bocadinho, mais um bocadinho, isso é muito pouco chino, vá, assim, aqui, sim, pronto, e agora põe-se no fogão, isto é, é a dica que a avó Maria faz, todos gostem deste acompanhamento com a carne assada, e eu acho que fica tão bem, que eles todos adoram, olha filha, põe lá isto ali no fogão, vai lá minha querida, lá temos, muito bem, Alice já se ajeita, se é que é, agora as cenouras vão cozer, aí, oito minutos, e quando elas, não é para cozer, é uma entaladela, e quando elas tiverem aí oito minutos, a gente vai acabar as cenouras, e vocês vão ver, eu cozi estas ervilhas, só apenas com água e sal, estão a ver, estão verdinhas, só com água e sal, não leva mais nada, estão verdinhas, enquanto a carne estiver a cozer, a assarem, a gente vai fazer destas coisinhas, vamos ver, cá na minha casa, tudo gosta muito assim, destes acompanhamentos com a carne, agora vocês vão ver, se gosta ou não gosta, e as cenouras já estão cozidas, Alice, quer se as pôr no tabuleiro, minha querida, vamos lá, faz as mãos lavadinhas, assim, tem mais que um bocadinho, Ah, não tem, mas tem mais que um bocadinho assim, as caldas de sangue, Alice, não é minha querida, vai lá, assim, pronto, como vêem, isto é o nosso acompanhamento, que a avó Maria gosta de fazer, para a carne e a carne, o que é que a gente agora aqui põe? Já tem sal, já cozeu, põe um bocadinho, pimenta, assim, e põe um bocadinho, muito pouco, de azeite, assim, assim, só um bocadinho, um fizzinho, e vai ao forno, pronto, assim, e vai ao forno, vamos ver, fica assim, vai ficar ao mesmo tempo ao forno, e eu acho que terminamos o nosso assado, Alícia, temos que ir jantar, o que é que tu achas? Achas bem, achas bem, cheira que? Cheira muito bem, vamos lá, e a nossa carne está assada, olha lá, olha lá para esta categoria, estão a ver? mas eu tenho uma palavra a dizer, sobre isto, se vocês não tiverem a oportunidade, de comprar um bocadinho de burrigo, não estejam tristes, comprem um franguinho, fica muito mais barato, olha, põe os tintes iguais, que a avó Maria fez, no frango, e fica uma delícia, porque eu sei que há muita gente, na Páscoa, neste momento, que estão a viver com muitas dificuldades, e eu sei que é assim, por isso, compre um frango, põe os tintes todos iguais, e vocês estão a comer o frango, e até parece que estão a comer o burrigo, a avó Maria deixa esta dica, agora, vamos empratar aqui, como vê, a nossa carne, a avó Maria fez aqui, uma boa salada, esta salada, é, Adrião, alface, estão a ver, cebola roxa, tudo da horta, da avó Maria, e isto é uma delícia, uma delícia, coentros também tem, e tem rabanetas, agora, vamos cortar aqui, um bocadinho, Alice, Alice quer provar, não é, querida? Olha, olha, aqui, só cebra, estão a ver, o nosso burrigo, é muito bom, uma delícia, olha aqui, uma delícia, e são burguinhos de novos, criados aqui no Alentejo, este ano, graças a Deus, temos muita, mas muita erva, e eles estão todos muito gordinhos, estão a ver, esta delícia, o que é que eu faço? Põe-se pouca carne, põe-se, aqui, uma batatinha, ou duas, como vocês, acharem, gostem, olha, estão a ver, aqui, um bocadinho de molho, não é que se esmage, vai-se pôr um bocadinho de salada, um bocadinho de salada, aqui, está aqui, verdinha, vai-se pôr, estão a ver, um bocadinho de ervilhas, se gostarem, se não gostarem, não podem comer, não é? Mas eu acho que fica, uma delícia, estão a ver, e vai-se pôr, a nossa cenoura assada, olha aqui, estão a ver, os meus pequeninos, adora tudo, Alice, diz lá, minha querida, a Alice gosta da cenoura assada? Gosto. Ah, eu sabia, eu sei filha, pronto, o que é que vocês acham? Está um prato, maravilhoso, e eu acho, que vocês vão gostar, mas é que me digo, não fiquem tristes, se não puderem comer o borrego, comprem o frango, e faz o que a avó Maria disse, olha, eu agora, vou jantar, com a minha Alícia, porque ela está com a barriguinha, vazia, vazia, ela desvazia, e ela vai comer tudo, o que a avó vai põe no prato, é não é minha querida? Sim, olha, hoje a gente, eu estou um bocadinho triste, mas, tenho de ir para cima, porque a Alícia, é que me pôs um lacinho na cabeça, ela quer que eu, seja como ela, e a avó Maria, como é muito, vaidosa, gosta destas coisas, não é minha querida? Pronto, eu vou terminar, e vou mandar um beijinho, muito grande, aos nossos emigrantes, que não podem estar, outra vez, em Portugal, por causa da pandemia, mas, para onde se desquiser, já está tudo, tudo bem, e vocês, venham à vossa casa, beijinhos, para os emigrantes todos, e para o nosso Portugal todo, boa Páscoa, e eu queria, pedir, ponham o seu like, ponham o seu like, e as suas partilhas, eu preciso, das vossas partilhas, porque a gente, já está quase, em 40 mil, e eu quero chegar, aos 50 mil, mas, só com a vossa ajuda, partilham, beijinhos, até para a semana, olham, se quiserem, e comerem, venham, venham, cheio para todos, muito bem, cheio para todos, até para a semana, e beijinhos, olha, para a semana, vamos fazer, arroz doce, que é, o que a gente faz aqui, doce, na nossa Páscoa, beijinhos, 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 Vamos lá.